O companheiro tá mortinho, o companheiro tá aguentando mais não, ele tá quase sobrevivendo Ó, vou fazer uma homenagem pra minha gata aqui agora E eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus